Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César Por Aí. No vídeo de hoje eu resolvi aceitar o desafio da Lori e do Rubens do Viagem Sem Turbulência e vou montar um look, uma roupa inteira, camiseta, calça e tênis com 20 euros. Será que eu consigo? Eu decidi fazer isso na minha loja favorita, porque ela está em promoção. Então vamos ver se eu consigo fazer esse feito, esse milagre. Vamos provar aqui algumas coisas, vamos ver se dá para montar alguma coisa. Pô, a calça serviu, agora só falta a camiseta. Bom, saí aqui, vamos ver. Deu certo, vou mostrar para vocês o que eu comprei. Olha só, já cheguei aqui em casa com as minhas comprinhas. Vamos ver o que eu comprei? Olha só, tem um tênis aqui que eu paguei R$9,99. Estava de R$35,00 por R$9,99. Então vai, R$10,00. Depois temos aqui uma camiseta que eu paguei R$1,99. Olha só, estava R$9,99. Então, R$2,00. E aqui uma calça também. Olha só essa calça. Achei bem massa. Tudo rasgado. Então, rapaz. Paguei R$7,99. Então, R$8,00 com R$2,00 com R$9,00. Vai, R$10,00 com R$2,00 com R$8,00. Dá quanto? R$20,00, galera. Consegui, ó. Um look inteiro, uma roupa inteira por R$20,00. Então, tá aí, galera. Não é que eu consegui cumprir com o desafio do Rubens e da Lore do Viagem Sem Turbulência. R$20,00, comprei aí um lookzinho. Comprei várias outras coisas, mas isso é para outro vídeo. Depois eu mostro para vocês as compras. E agora eu desafio a Dai Ramos, do canal Viagem da Semana, a fazer o mesmo que eu fiz aqui. Mesmo que eu fiz. Com R$20,00 ou com o equivalente em reais, que dá uns R$80,00. Quero ver, hein, Dai, se você consegue. Um beijo, galera. Até a próxima e a gente se vê por aí.